A CIDADE NO BRASIL Dá para estudar os gritos lá embaixo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PINGO Oi PINGO Eu estou te filmando. Eu também. Não consegui filmar. Filma. A CIDADE NO BRASIL Silve projetar justement A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma sérieatoire. Tudo éatto quem manipula. Ig Manufact�니다. Obrigado.